Oi, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a letrinha W. Vocês sabiam que essa letrinha não fazia parte do nosso alfabeto? Depois que teve a reforma ortográfica, ela passou a estar presente, então, no nosso alfabeto. Antes, essa letrinha, ela era usada apenas em palavras estrangeiras. A letra W, ela pode ter som de U nas palavras de origem inglesa, ou ela pode ter som de V nas palavras de origem alemã. Aqui, a prof trouxe alguns exemplos para vocês. Então, olha só, o W com som de U. Nós podemos encontrar em William, Wilson, Show. E com som de V, nós podemos encontrar em Wagner e Walter. Na maioria das vezes, nós vamos encontrar a letrinha W em nomes de pessoas, que nós chamamos de nomes próprios. Mas, então, quais são os sons que nós temos na letrinha W? Nós temos o som de U e o som de V. Muito bem! E agora, eu vou deixar um desafio para vocês. Será que vocês conseguem me dizer pelo menos duas palavrinhas diferentes dessas que nós já encontramos? Com som de U e com som de V? Pesquisem aí com os seus familiares, crianças e escrevam lá no caderninho de português de vocês. Não esqueçam de tirar uma foto e mandar para mim para que eu possa conferir daqui, tudo bem? Nesse caso, diante dessa história que a prof contou para vocês, não temos as sílabas da letrinha W. Mas, elas existem e elas estão presentes nas nossas palavrinhas também. Beijo, galerinha! Até a próxima!